O nosso 29º dia de campo, como todos os outros, o nosso objetivo sempre é eminentemente técnico. E o nosso objetivo é a participação do nosso quadro social e demais parceiros, e principalmente os agricultores, onde a gente consegue oportunizar para eles novas tecnologias, identificação, posição de mercado, ou seja, dar oportunidade para os nossos produtores discutirem o agronegócio na sua amplitude. Então, no dia de hoje, no nosso 29º dia de campo, ele está focado, obviamente, para as culturas de verão, onde ele tem a oportunidade de ver os materiais que ele poderá plantar nos próximos ciclos, mas ele também teve a oportunidade aqui de discutir com o Paulo Molinari as questões de mercado, os assuntos tão importantes, até porque nós estamos vivendo uma turbulência global agora, e é fundamental que o produtor se situe. Às vezes, ele olha para tudo isso e não vê o impacto que tem no nosso negócio. E nós temos que estar muito bem preocupados e antenados para isso, porque as oportunidades passam. E nós estamos vivendo um momento em que o produtor precisa tomar algumas decisões, e o nosso objetivo é elucidar essas questões para ele. O nosso dia de campo tem um objetivo claro. Basicamente, é soja e milho nesse início de ano. E o objetivo é muito claro, levar o nosso produtor, as informações, a atualização das informações tecnológicas, através do nosso centro de pesquisa, e também complementado pela palestra das informações de mercado. Então, proporciona ao nosso produtor a visão muito clara do que ele pode fazer no campo para melhorar a sua produção e produtividade, mas também a oportunidade de fazer os negócios comerciais para ter o resultado econômico da atividade. Então, o dia de campo é exatamente para isso. O produtor está realmente atualizado nas informações técnicas e também as oportunidades comerciais dos produtos soja e milho. Independente do tamanho, arrendatário, pequeno, todos eles participam, porque a operativa é um instrumento de poder recolher a produção de cada um, independente da quantidade, comercializar em volume, e proporcionar as mesmas condições de comercialização a todos os nossos associados, independente se são grandes, pequenos ou médios produtores. E dos nossos 12 municípios, nós atuamos da mesma maneira em toda essa região, com nossos agricultores, as nossas condições, nosso trabalho. Então, o atendimento e as oportunidades são iguais para todos os nossos cooperados e todos os nossos municípios da região da Copacol. Em 2019, podemos dizer que a Copacol, a extensão dos seus produtores, foi um ano bom. Um ano diferente em relação a nossa atividade maior é frango, em vista da situação, como dizia, na peça suína africana na China, nós temos a comercialização, nós e outras empresas. Então, o ano foi bom em grãos e também na atividade de carne. Felizmente, nós concluímos um ano para a Copacol, para o agronegócio, nós estamos concluindo um ano muito bom. Nós tivemos um ano maravilhoso para o segmento carne, e o segmento carne, estando bem, ele puxa também os cereais, os demais grãos. Então, nós estamos terminando um ano com precificação boa dos produtores, com produtividade boa, embora em 2019 a safra de soja teve uma pequena perda, mas o milho, nós tivemos uma boa produtividade e com uma precificação boa. Então, em 2019, nós felizmente estamos terminando um ano muito bom, e em 2020, embora nós tivemos uma estiagem no início, mas com as chuvas que vieram agora, dá uma equilibrada. Haverá, sim, alguns produtores que terão uma perda de alguma questão da soja, porém, nós estamos em recuperação e com possibilidade ainda de fazer uma boa safra de milho, uma boa safra de trigo. Nós, Copacol, sempre procuramos ir lá e trabalhar para todos nós associados, independente do seu tamanho e das suas atividades. E nós continuamos fazendo essa dedicação, esse trabalho, esse esforço, de todas as áreas, para que ele possa, independente do seu tamanho, mas da sua atividade ser rendável. E a atividade ser rendável, através do trabalho da operativa, da participação da operativa, ele tem as melhores condições, a melhor qualidade de vida na propriedade. Esse é o objetivo e esse é o trabalho que o objetivo realiza para atender de melhor maneira possível o nosso quadro social.